No ano de 2008, o presidente Barack Obama, recém-eleito, fez uma reunião de passagem de conhecimento com seu antecessor, o George Bush. E aí o George Bush explicou para ele que havia disponível agora no governo americano uma arma secreta que era capaz de conseguir destruir todo o arsenal de energia nuclear de um país inteiro. E ele avisou que essa arma era um vírus de computador. Olá, meu nome é Douglas Bernardino, aqui no canal SaberZero, e hoje nós vamos falar do Stutznet, um dos maiores e mais letais vírus de computador que já rodaram na internet. Eu tive um pouco de resistência de falar nesse assunto, exatamente porque se tratava de um assunto com poucas fontes confiáveis, é um assunto, inclusive, que o próprio governo americano nunca abordou direito. Realmente as informações eram muito dúbias, ou seja, não tinha nada que a gente pudesse se basear. Só que a coisa mudou, eu consegui aqui, esse livro aqui, que é um livro que trata exatamente a respeito da guerra entre nações digitais, e lá estava o Stutznet como um dos temas do livro. Tinha um documentário chamado Zero Days, ou seja, um dia zero, que ficou disponível durante um tempo e depois foi tirado do ar. Eu consegui uma cópia desse documentário, e ele foi a base aqui desse vídeo que nós colocamos, que talvez seja, talvez, a fonte mais confiável que a gente tenha a respeito do Stutznet. Vamos lá. Vamos começar essa história cheia de mistérios, né? A primeira vez que o Stutznet foi identificado foi através de um pesquisador de cibersegurança que trabalhava ali na República, nem sei se é República, em Belarus, ali perto da Rússia. O nome dele é Sergei Ulanssen. E ele estava ali, ele era especialista, na verdade, em vulnerabilidades do Windows XP, na época. Então, ele estava fazendo essa pesquisa e ele percebia que a máquina reiniciava do zero. E isso é um comportamento bastante estranho, porque normalmente, mesmo se ele formatasse a máquina e fosse colocar o Windows da caixa zerado, licenciado, a máquina continuava reiniciando. Então, a gente ficou com a conclusão que poderia ser alguma coisa dentro do hardware, né? Ele fez uma pesquisa ali e descobriu ali dentro do laboratório que, através de um pendrive, né? Alguém deve ter trazido um pendrive de fora, tinha um pequeno payload, um pequeno programa lá, né? Que tinha um comportamento um pouco esquisito. Eles fizeram uma análise e conseguiram ver que dentro desse payload, né? Que ficou escondido ali dentro do hardware do PC que eles estavam analisando, tinha duas palavrinhas lá, Stutznet, né? Então, eles colocaram o nome ali desse arquivo, né? Desse malware, né? Desse vírus de computador, de Stutznet. Outro local do mundo, aqui no ocidente, o Ralph Lagner, que hoje é reconhecido como um grande pesquisador de vírus, juntamente com a turma da Cymantra, que sempre foi referência aí na área de proteção cibernética, né? Eles conseguiram achar um outro traço, né? Desse mesmo arquivo em outro local. E aí, eles fizeram uma engenharia, só que reversa. Ou seja, eles fizeram uma análise para você conseguir decodificar o código, né? Você extrai o código dentro daquele arquivo executado. E nessa reengenharia reversa que a Cymantic executou, ela conseguiu informações bastante importantes a respeito desse pequeno vírus de computador. O primeiro mistério que eles notaram é que o vírus, ele era muito bem escrito, né? Ou seja, praticamente ele chamava as funções dele de uma forma muito correta, né? A elegância do código, a forma como os programadores executaram. Normalmente o vírus não é assim, normalmente o vírus é mal codificado ali não. Ali você via que eles tinham uma intenção de deixar realmente o tamanho do payload bem pequeno, né? E não tinha erro de código, né? É muito normal para quem faz análise de vírus achar erro, né? E eles não conseguiram achar. Ou seja, eles notaram que teve um profissionalismo muito grande na construção do vírus, o que era uma raridade. Outra coisa muito misteriosa é que esse payload atacava uma versão específica de um Windows, né? Normalmente, quando um hacker do mal, um hacker malicioso faz, né? Produz um vírus, ele produz para infectar todo mundo, né? Aí ele não. Ali esse vírus, ele atacava exatamente uma versão de um Windows específica, né? E eles começaram a entender qual que é a razão, né? Hoje, basicamente, a gente entende que quando um malware, né? Quando um payload malicioso faz isso, é porque ele tem um alvo específico. Ou seja, ele é um alvo direcionado. E para temperar ainda mais, né? Essa noção de mistério que havia em torno dos Tuxnets nessa fase, né? Eles se instalavam numa placa, num controlador da Realtec, que é uma empresa bastante reconhecida ali no Sudeste Asiático. Então, eles começaram a pensar o seguinte, poxa, é extremamente específico esse tipo de comportamento desse payload. E ali, indo mais a fundo, né? Eles começaram a ver que essa placa se conectava com um produto, né? Um produto que seria uma PLC, né? Essa PLC fazia uma função de liga e desliga. Então, eles começaram a ver que é extremamente restrito à atuação desse vírus, né? E aí, em determinado momento do código, eles viram ali o nome da Siemens, né? Ou seja, exatamente quando tivesse uma PLC, né? Ou CLP, né? Depende aí de quem é inglês e português. Ela funcionava exatamente quando havia essa arquitetura, né? E o comportamento muito específico desse payload chamou muito a atenção dos pesquisadores da Siemens. Acontece, né? Isso começou a chamar a atenção e a Siemens começou a ver onde no mundo tinha esse vírus, né? Ou seja, eles começaram uma pesquisa banal, começou a ganhar corpo, começou a ganhar importância. E eles fizeram um rastreamento desse vírus ao longo do mundo. E eles começaram a perceber que em vários lugares do mundo havia esse vírus. Só que o vírus ficava dormente, o vírus era inocuo, o vírus não funcionava, né? E justamente no Oriente Médio, onde tinha as maiores infecções, ou seja, exatamente naquela região geográfica onde o vírus ficava ativado, né? E aí, especificamente no Mirã, coisa em torno de 60%, ou seja, a cada três vírus que estavam ativados, os dois estavam ali dentro do mirão, o que era uma taxa extremamente elevada. A Mantec fez, né? Uma empresa estabelecida, o que ela fez? Ela entrou em contato com a Siemens dizendo, ó, vem cá, o que é esse produto aqui que está correlacionado com esse vírus, né? E aí a Siemens ressuscondeu, de uma forma oficial, que é exatamente aquele tipo de PNC, era utilizado em usinas nucleares. Para nós conseguirmos entender um pouco as motivações, vamos sair um pouco da área de tecnologia e começar a entender um pouco o contexto político que acontecia na época, né? Ou seja, ali tinha acabado a guerra do Irã e o Iraque, né? Ou seja, teve uma guerra muito importante ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E depois desse conflito, a infraestrutura do Irã ficou destruída, né? E aí, nessa época, o Irã tinha ainda um bom relacionamento com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, junto com o mundo ocidental, ofereceu tecnologia para que o Irã conseguisse montar usinas nucleares para fins pacíficos, né? Ou seja, usina nuclear, que nem nós temos aqui no Brasil, que é para produzir energia elétrica. Então, o Irã tinha essas usinas para fazer produção de energia elétrica convencional, alimentar as casas, alimentar as indústrias, né? Cidade, iluminação pública. Essa era a intenção original. Aquela coisa mudou, então assumiu ali o Ahmadinejad, né? O Shah, né? Um líder religioso que podia também mandar em todo o país. E aí, o Ahmadinejad, ele começou a ter um discurso bastante agressivo. A primeira coisa que ele fez foi impedir que os inspetores da ONU entrassem ali no Irã para fazer as inspeções, né? Então, existe um processo ali. Inclusive, isso acontece com o Brasil, né? O pessoal da ONU chega e dá uma inspecionada ali para saber se eles não estão usando a infraestrutura apenas para fins pacíficos. Ele bloqueou a entrada dessa turma. O presidente disse essa noite que o seu país não irá retratar do seu programa nuclear. O Ahmadinejad estava respondendo a um novo reporte da ONU que disse que o Tehran está no brinco de desenvolver um nuclear warhead. Ele começa a dar o recibo que ele poderia utilizar as usinas nucleares ali dentro do Irã para fins armamentistas. E um belo dia, o Ahmadinejad simplesmente fala, né? Olha, Israel deveria ser banida do mapa, né? Deveria ser eliminada. E o primeiro-ministro, na ocasião, que era o Bentayar, que hoje ainda é primeiro-ministro de Israel, não gostou nada dessas declarações e avisou os Estados Unidos. Se eu não fizer nada, eu vou revidar. Então, essa aliança que tem entre os Estados Unidos e Israel sempre foi histórica, né? Sempre foi muito consistente, né? Então, todo mundo começou a ficar preocupado porque ali nós tínhamos um líder de um país relevante, que é o Irã, com um arsenal nuclear utilizado para fins pacíficos, mas ele falando com todas as letras que ele estava cansado de usar para fins pacíficos, ele ia começar a utilizar isso para fins armamentistas, o que deixou todo mundo muito preocupado. Israel tem um serviço secreto extremamente, né? O Mossad, né? Extremamente eficiente. E começou a fazer investigação e começou ali a colocar os seus espinhões, os seus agentes para ir atrás dessas usinas nucleares, para tentar desmontar elas ou fazer alguma sabotagem física, né? Mas aí o que o Abad-Majad fez? Ele tirou as usinas nucleares e escondeu elas em algum lugar ali dentro do Irã, ou seja, ele simplesmente moveu elas e colocou elas em algum lugar remoto, o que fez com que ninguém soubesse aonde estaria a usina nuclear, provavelmente embaixo da terra, e aí deixou Israel extremamente preocupado, porque dava todo indício de que o Abad-Majad não ia ficar somente no discurso e ia partir para a prática. E aí eu não sou especialista em bomba atômica, né? Mas a pouca literatura que eu li, me parece que o Urânio, né? Quando você, ele está na natureza, ele está, ele é inócuo, né? Mas quando você faz um processo de enriquecimento desse Urânio dentro de centrífugas, né? Você consegue torná-lo radioativo, né? E dependendo da velocidade com que você faz, dependendo também do tipo de centrífugo que você tiver, você pode tornar ele um Urânio para produzir energia elétrica convencional ou para produzir bombas atômicas, né? Uma das bombas atômicas que explodiu ali no Japão no final dos anos 40, né? Ali durante a Segunda Guerra, foi uma bomba produzida exatamente com esse tipo de Urânio, né? Então, o que ele propagava ali? Que ele tinha tecnologia para enriquecer o Urânio para fins militares, né? Para as pessoas que são leigas, isso não quer dizer muita coisa mas para a comunidade científica, ela ficou estagrecida por quê? Porque eles começaram a olhar aquele equipamento, né? E começaram a ver que sim, ele tinha tecnologia para produzir armamento nuclear E aí, o que aconteceu? O Abel Benejab tinha um perfil de falastrão, de cara exibicionista, um cara que falava demais E numa dessas sessões de exibicionismo e de propaganda Ele visitou uma instalação nuclear ali no Irã, junto com seus técnicos, né? Ou seja, junto com os especialistas que eram caras meio conhecidos, né? Da comunidade que trabalha com energia nuclear São caras que reconhecidamente tinham conhecimento técnico, né? E aí ele mostra tudo, né? Ele mostra qual sistema operacional está rodando os computadores Qual que era o sistema de controle que ele tinha da usina Ele mostra qual que é a PLC que ele tem Ele mostra exatamente toda a infraestrutura de tecnologia da usina, né? Então, ele acabou mostrando demais ali, né? E aí o que aconteceu? As agências de inteligência, quando perceberam esse tipo de informação sendo mostradas, né? Eles começaram a fazer uma análise um pouco mais aprofundada E começaram a estudar qual seria essa infraestrutura que o Irã tinha, né? Ou seja, o que eles fizeram com os equipamentos que foram enviados para eles, né? Então, foi muito curioso que houve uma junção ali da ENCEI, né? Juntamente com o Serviço Secreto Americano, né? Juntamente com a área de Saber Defesa Norte-Americana Eles começaram a levantar, né? Eles começaram a fazer um cenário onde havia aquela usina E começaram a considerar a possibilidade de montar um vírus que entrasse nessa instalação Então, esse exibicionismo fez com que as agências de serviço secreto americano Junto com as agências de espionagem, a ENCEI, a Cyber Comando Considerassem a possibilidade de propor Então, será que a gente consegue fazer o vírus entrar nessa estrutura E conseguir buscar ali as informações para saber se realmente ele é um falastrão ou não? Então, o pessoal provavelmente deve ter montado ali um laboratório Exatamente com aquelas informações técnicas demonstradas ali Pelo Abelimejab, né? Então, não pode nem reclamar que houve espionagem Então, ele foi lá e mostrou E a partir daí, eles conseguiram montar esse vírus, né? Então, qual que foi a ideia da arquitetura dele? Vamos espalhar esse vírus no mundo todo Só que somente quando esse vírus encontrar essa infraestrutura que ele vai ser ativo, né? E aí, ter também uma característica de andar sozinho sem precisar ter comando remoto, né? Então, ele acabou sendo um programa com muita inteligência ali Para conseguir agir dentro de uma infraestrutura que a princípio estava escondida É claro que ninguém dos Estados Unidos mandou um arquivo para mim contando essa história Ou seja, isso daqui é abordado no documentário e na literatura que eu não irei vendo Mas se a gente começar a ligar os pontos, a gente começa a perceber que faz todo sentido Então, o Barack Obama foi esse cara que ele recebe todas essas informações, né? As informações das datas batem, né? E ele faz o primeiro programa de cibersegurança nacional dos Estados Unidos Que basicamente autoriza legalmente o governo americano a poder usar uma força cibernética Contra algum país no status de uma arma Ou seja, ele consegue um vazamento legal para conseguir acelerar o que ele chamava na época de projeto Olympic Games, né? Por causa da Olimpíada ali da China na ocasião E eles conseguiram acelerar essa ideia de uma arma cibernética, né? Ou seja, então se você começar a juntar as datas, você vê que faz todo sentido E se você ver bem uma ciberarma, ela é perfeita, né? Porque ela consegue anular o poderio de um adversário de uma forma silenciosa Sem baixa, sem morte, né? Ou seja, você basicamente desliga uma usina nuclear sem precisar fazer nada além disso Sem precisar usar armamentos, né? Sem despedir uma usina nuclear, o que é muito perigoso Num aprofundamento das investigações de estudos, né? As técnicas, eles mostraram que as primeiras versões de estudos, né? Ele era de um vírus que ele tinha, as primeiras versões eram apenas versões de espionagem, né? Para coletar dados e mandar para o serviço de inteligência Entender o que o Avalina já estava fazendo ali dentro da usina Mas eles mudaram a versão, né? E eles colocaram algumas funções de receber comandos externos Exatamente para alterar o funcionamento de uma usina nuclear, né? Então o que os Estados Unidos supostamente fez? Ninguém tem uma prova, né? Ninguém tem evidências, né? Mas o que supostamente fez? Ali nos estudos ainda tinha uma área de código Que você conseguia mudar a velocidade da centrífuga Para fazer um enriquecimento sem avisar o comando da própria usina nuclear Então o que eles fizeram? Uma sabotagem Ou seja, eles deram um comando, né? De aumentar a velocidade do enriquecimento de urânio E esse aumento desenfreado, depois freava, aumento e freava Eles conseguiram, dessa forma, que o vírus conseguisse fazer uma má utilização da centrífuga E essa má utilização quebraria a centrífuga Então eles acabaram destruindo, né? Eles acabaram fazendo uma sabotagem E a usina parou de funcionar, né? E parou de funcionar A notícia que teve aqui em Teherã, né? A capital do Irã, teve vários blackouts, né? Ficou um bom tempo sem luz Esses blackouts acabaram, né? Levando o presidente a se sentir cercado, né? O Abundo Mejálio começou a se sentir cercado E parece que ali se inaugurou um processo de diálogo, né? Parece que ele começou a aceitar com que a turma da ONU retomasse as visitas de inspeção E acabou colocando água na fervura Acabar as coisas se acalmando ali na ocasião Então, se percebe que o Obama, naquela ocasião, conseguiu atingir os objetivos aterrorizador Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, ativa o sininho Recebe uma mensagem Isso motiva a gente a produzir mais vídeos como esse, tá bom? Muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti